Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, sou Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, mais conteúdos aí da temporada 5 que iniciou essa semana, nós já limpamos o santuário por aqui, e hoje eu vou mostrar pra vocês os trajes únicos que nós conseguimos apenas lá no santuário, além de outros também que nós resgatamos lá que me chamaram a atenção, que são cores ali diferentes pra personagens que já estão disponíveis no jogo. Sejam todos muito bem-vindos meus amigos, se vocês curtem os nossos conteúdos por aqui, você tá ligado no esquema, né? Deixe seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, se estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site camiola.net e confira o nosso vídeo de mais cedo, enfrentando o Dark Raiden, que é o chefe da temporada, no final do Invasões, beleza meus amigos? Contamos aí com o apoio de vocês, então vamos lá, sem mais delongas, deixa eu trocar a minha tela aqui ó, mostrar pra vocês pessoal, Inicialmente aqui no santuário, se abrimos o menu dele, reparem que ó, santuário concluído, volte na próxima temporada, tranquilo demais, beleza? Então, agora nós vamos lá no menu de customização, onde eu vou mostrar pra vocês algumas que eu separei, que me chamaram mais atenção das cores que nós resgatamos aí pros personagens no santuário, além das duas skins únicas pra dois personagens aqui que nós conseguimos lá, que no caso é o Kung Lao e o Kenshi, tá? Começando pessoal, vamos lá pra nossa querida Sindel, que foi uma das skins, uma das cores né, que nós resgatamos lá, que me chamou bastante atenção, com relação ao tema dessa temporada que é o das tempestades, nós pegamos lá no santuário, essa skin aqui ó, chamada Rainha de Elétrica, Se a gente vier aqui, a gente pode dar uma aproximada, vocês podem ver aí que ela tem um tom mais escuro né, condizente aí com esse tom sombrio do Dark Raiden e tudo, e uma coisa que me chamou bastante atenção também, além dos detalhes da skin né, a gente tem umas, a gente tem uma espécie de nuvem na skin, acho que na parte de trás aqui também, a gente consegue ver alguns detalhes ali ó, nesse detalhe do tecido que tá caindo aqui sobre os ombros dela, tem um detalhezinho de nuvem, de raios ali também e tudo, mas os olhos cara, os olhos negros ali ó, com o azul né, dando esse destaque ali pro rosto dela, no caso os olhos, então ficou bem legal, achei bem bonita essa skin pra personagem, foi uma das que me chamou atenção, que nós resgatamos lá no santuário, e aí uma outra que me chamou atenção, embora eu não goste da skin, porque é a skin do Reptile, que é a skin número 2 do personagem né, é essa daqui ó, que nós também resgatamos lá no santuário, que é o Scyzoth brilhante ó, nós temos aqui também alguns detalhes de nuvem, de raios também nessa skin do personagem e tal, que mais parece uma armadura né, que o Reptile tá utilizando aqui, eu não gosto muito dessa questão do capacete também que tem nessa skin aqui, cara, acho que não combina muito com o personagem sabe, mas é uma das que me chamaram atenção ali, pra ele né, por conta desse tema realmente aqui, mais obscuro da skin, trazendo cores mais escuras, os detalhes de nuvem, as escamas ali também nas ombreiras e tal, achei que ficou uma combinação bem legal, embora eu prefira essa daqui, do nosso querido Reptile, que a gente pegou na temporada anterior, e temos skins dessa daqui específica né, da temporada 5, da temporada das tempestades, então meus amigos, vamos lá, prosseguindo aqui ó, tem mais uma que eu queria mostrar pra vocês, que é a da nosso querido Rain, que é a carga flutuante que a gente também resgata lá no santuário, deixa eu até chegar aqui embaixo ó, esse aqui ó, carga flutuante, também num tema mais escuro aí pro personagem, só que olha só velho, ele tem uns detalhes ali na máscara, com os raios, as nuvens aqui na parte dos ombros seguindo até o peito também, e os detalhes dessa skin aqui com essa cor, eu acho que combinou muito bem cara, ficou muito da hora pro personagem sabe, a gente tem algumas skins diferenciadas aqui pro Rain, que eu vou trazer em outros vídeos pra vocês, que a gente consegue lá no invasões e tudo, mas essa daqui específica, a gente consegue resgatando lá no santuário com as moedas douradas, então essa daqui foi mais uma que me chamou atenção, temos diversas outras que resgatamos lá no santuário com as moedas douradas, tá pessoal, pra diversos personagens também, Havik, Ashura, Nitarra e tudo, só que são cores, né, normalmente assim, com esses tons mesmo, mais escuros, que a gente tá vendo aqui dessas skins que eu acabei de mostrar pra vocês, que me chamaram mais atenção, mas seguindo aquele padrão lá das skins que já existem e tal, e que não me chamaram tanta atenção em termos de detalhes igual essas daqui. Agora, as skins únicas que a gente consegue resgatar lá no santuário, que são diferentes, né, cada temporada eles colocam algumas nesse sentido, temos pro nosso querido Kenshi, vamos aqui em aparências, que é essa daqui, ó, disfarce do festival, que é a skin dele do modo história, vocês se lembram lá que tem alguns capítulos do modo história, quando eles tão invadindo lá a exoterra e tudo, tá tendo aquele festival lá inclusive, e ele tá com essa roupa diferenciada aqui? Pois é, nós conseguimos resgatar essa roupa aqui com toda a sua paleta de cores diretamente lá no santuário, ó, então, só pra gente poder se aproximar um pouquinho, e reparem que ali nos braços do Kenshi ele tá com uma espécie de armadura, essa parte da frente aqui tá tampando um pouquinho por conta dessa roupa do festival, mas essa parada da armadura aqui é importante pra skin do Kung Lao que a gente vai ver daqui a pouquinho, que também tem esse esquema de armadura, né? Então aí, ó, nosso querido Kenshi com esse traje aqui do festival, daquela giradinha aqui pra gente poder ver também Eu, cara, eu confesso que eu não sou muito fã desse traje aqui não, saca? Dessa questão do festival e tudo Mas bacana, assim, eles remetem ao modo história e tal, vamos ver aqui as outras cores que a gente tem disponíveis Ó, essa daqui toda vermelha com os detalhes brancos, né? A calça do Kenshi também vermelha A parte da armadura ali também, né? Ficou toda preta, deixa eu ver se isso aqui é toda preta Ah não, ela fica com os detalhes vermelhos, ó Aliás, a parte dos braços que tem a armadura fica tudo preto Aqui, ó, nós temos alguns detalhes de azul, branco e amarelo nessa roupa Algumas partes ali dos braços, né? Que tem a armadura tá branco Show! Passando aqui, nós temos alguns tons aqui de roxo mais claro e mais escuro A máscara ali dele tá toda branca e tal, da hora Seguindo aqui, a gente tem mais uma grande mistura de cores aqui, rapaz Verde, amarelo, vermelho, a calça ali com um tom mais claro, né? Os braços ali de armadura também, uma espécie de bonina Caramba, que mistura de cores essa aqui E essa daqui mistura mais ainda, porque tem laranja, tem verde, tem amarelo, tem azul Tem tudo aqui, rapaz, tá um arco-íris Esse traje aqui do nosso querido Kenji desse aqui do festival Então, são todas essas cores que nós desbloqueamos pra esse traje específico, tá? Eu particularmente em termos de cores, né? De combinação de cores Eu acho que eu preferiria usar esse daqui O vermelho com o branco E a parte das armaduras ali pretas e tal Ficou bem massa, algumas coisas aqui Embora eu não seja tão fã assim desse traje especificamente Depois deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa skin de história do nosso querido Kenji Vamos lá agora pra poder fechar, pessoal Nós temos aqui também do Kung Lao E vocês lembram que eu tava falando dessa questão de armadura e tudo mais aí, né? Que o Kenji tem Então, o Kung Lao, ele recebeu esse traje aqui, ó Que a gente pode resgatar no santuário Que traz justamente essa armadura aqui na parte da cintura pra cima, né? Que é justamente a armadura que, se eu bem me lembro, né? Se eu não tô enganado Eles utilizam lá no modo história Eu lembro que o Johnny Cage, o Kenji usa Eu não sei, lembro se tem outro personagem também que utiliza isso Mas tá aí, ó Nosso querido Kung Lao Utilizando esse traje aqui de armadura Bacana pra caramba Eu particularmente, eu curti Achei que ficou bem legal Combinou com o personagem E nós temos também algumas cores diferenciadas aqui, ó Modificando o chapéu e aquela peça ali na cintura dele Bacana Temos aqui esse tom de vermelho e branco Que modifica totalmente a cor da skin, ó Que eu achei bem massa também Eu achei que combinou Gostei dessa combinação de cores aqui pra esse traje Dessa forma, né? Nossa, que massa, velho Ó, girando aqui que eu esqueci até de mostrar a parte de trás, mano Realmente é uma espécie de armadura que ele tá utilizando aqui de proteção, né? Muito da hora Aí nós temos esse outro aqui também, ó Peraí, deixa eu só virar ele novamente Reiniciar a posição dele aqui Boa Nós temos essa cor aqui também Misturando um pouco ali de marrom Alguns tons mais escuros aqui no traje e tal Esse daqui Tava falando que tem as colorações brancas Mas ela é o que mesmo se destaca, né? A cor branca aqui no caso Alguns tons de verde Laranja ali também Marrom na calça E pra poder finalizar Nós temos esse daqui também Que mistura alguns tons de roxo Laranja Uma espécie, eu acho que de bonina ali também Azul e tal Cheio de cores aqui esse negócio O chapéu também é um pouco mais rosado Então esse é o traje também Que a gente consegue resgatar do nosso querido Kung Lao Lá no santuário, meus amigos É um dos trajes únicos, né? No caso, os únicos são apenas de Kenshi e Kung Lao Os demais aqui A gente consegue outros temas jogando invasões E até trajes mais legais do que esse que eu mostrei pra vocês De Sindel, Rein e também do Reptile E é isso, meus amigos Basicamente, espero que vocês tenham curtido esse videozinho Mostrando esses itens únicos Que nós conseguimos resgatar lá no santuário Além dos trajes, nós temos também cartões de combate Coisas que eles disponibilizam lá pra nós Deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam Eu vou adorar ver a opinião de vocês E mais uma vez Não se esqueçam de deixar o seu likezão Se inscrever no canal E ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão pra todos vocês aí Até mais E fuemos, meus amigos Tchau, 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 tchau E aí